Chama o vizinho que pé na rua já vai começar O meio ambiente é algo que muitas pessoas não dão valor e às vezes nem reconhecem Assim, como eu posso falar, a grandiosidade que é E aqui em Bonito nós temos uma grande área Que realmente precisa, precisa muito Que haja alguém, algum grupo que vise para esse lado E assim a degradação a cada dia que aumenta A cada dia que passa aumenta mais Geralmente por queimadas, solo, utilização indevida O turismo em Bonito vem crescendo de forma desorganizada Não há uma organização por parte do município E às vezes vem grupos de turistas visitar nossas cachoeiras E eles visitam de maneira assim, indevida E muito grupo de turistas que vem a Bonito No final do dia de sua visita Eles deixam um acúmulo muito grande de lixo A gente queria que quando eles viessem visitar Eles chegassem na cachoeira como se estivessem em casa Cuidassem do nosso meio ambiente Como se estivessem cuidando da própria casa O trabalho da Angusabeada Mato no dia a dia É informar a população Quando chegar na cachoeira Talvez você possa até encontrar um lixo ali Que não foi seu Mas pegue, coloque dentro da bolsinha Do saco plástico Leve, quando chegar na cidade Se não encontrar nenhum lixeiro lá na cachoeira Mas quando chegar na cidade Você joga lá no lixeiro Você também ajuda a preservar o meio ambiente Também temos programa na rádio E acontece assim, debates, fóruns Semanas de meio ambiente E a gente às vezes se reúne com crianças de escolas Para fazer algumas oficinas com materiais recicláveis Nós temos o projeto de reutilização de óleo de cozinha Que utilizam nas casas E para não ser jogado fora A gente reutiliza para preparação de sabão É com óleo Óleo de cozinha queimado Já friturado Aí coa Em um balde Põe a água E põe a soda clássica E mexe Uma quantidade assim De 15 a 20 minutos Põe o pinçol Um copo de pinçol Um copo de álcool Comum E põe no recipiente Numa caixa Forrado assim com um prástico Com 24 horas Pode cortar o sabão Toma o que quiser As barras de sabão A gente recolhe geralmente esse óleo em casas Ou eles trazem para cá Ou a gente busca na residência Que geralmente jogava no rio Jogava no esgoto Entupia as pias Era aquela frição E tem o que? Uns 8 10 meses Que eu comecei fazendo E gostei Só para fazer Por brincadeira E agora Está aí O trabalho feito A construção da barragem Cerro Azul Que vai alagar 907 hectares Entre Bonito, Palmares e Catende É uma das grandes preocupações do grupo Mas não é a única Se eu tivesse a oportunidade De falar com alguma autoridade Eu diria que repensassem Nas proporções do projeto Não só em relação ao meio ambiente Mas as pessoas também Que estão sendo desabrigadas E que precisam do local para sobreviver Porque muita gente sobrevivia da terra Do plantio E hoje em dia não Muitos estão sendo ressaracidos Mas não é com a mesma proporção Estão sendo em outros lugares Então tem pessoas que viviam há anos E estão tendo que sair Construir a vida em outro lugar Bonito é um lugar Onde ainda existe muito verde Mas que se a gente não tomar conta Se a gente não cuidar Se a gente não lutar por isso A gente sabe que esse verde vai acabar Bonito já foi considerado a terra das águas Não só por conta de suas cachoeiras Mas por conta também dos seus mananciais Então o grande objetivo do Sabiá da Mata O grande objetivo Da gente que é ambientalista Que é parceiro É lutar pela preservação ambiental Por pouco que resta da nossa cidade Diminuir o desmatamento Diminuir a poluição dos rios Então acho que se a gente realmente conseguir A gente tem cumprido aqui A nossa meta Chama o vizinho que pé na rua Já vai começar O grande objetivo do Sabiá da Mata O grande objetivo do Sabiá da Mata O grande objetivo do Sabiá da Mata